Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos conhecer os filósofos contratualistas. Vamos entender quem são os contratualistas e vamos nos focar no filósofo John Locke, um contratualista muito interessante para a gente conhecer melhor este movimento intelectual, filosófico. Certo? Vamos lá? Então aqui os nossos objetivos. Apresentar o conceito de contratualismo na filosofia política, compreender os conceitos de estado de natureza e estado civil, identificar os principais pontos da filosofia contratualista de John Locke. Certo? Então temos aí bastante coisa para fazer. Espero que vocês gostem da nossa aula. Vamos começar então com a análise de um filme, o filme Troia. Vocês já assistiram esse filme? Vamos ver aqui essa fala. Eu vi esse momento nos meus sonhos. Farei um pacto com você, com os deuses por testemunha. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. Não há pactos entre leões e homens. E aí, qual é a importância dos acordos pactuais? Estabelecer pactos. Isso é importante? Você já fez pactos aí com seus amigos? No filme Troia, Aquiles afirma para o príncipeitor que não há pactos entre leões e homens. Existe pacto entre iguais? Qual é a importância desses pactos? Você já fez algum acordo pactual? Vejam só, em geral, a gente acaba estabelecendo pactos no nosso dia a dia, acordos. Lembra quando a professora chega lá na sala de aula e fala assim, pessoal, vamos fazer alguns combinados, combinados da turma? Olha, se todo mundo fizer atividade, eu deixo vocês conversarem cinco minutinhos antes do intervalo. Esses acordos são muito importantes, porque eles vão estabelecer certa ordem, né? E para realizar acordos é necessário que haja, então, um convencimento, uma persuasão das pessoas. No início da modernidade, alguns filósofos passaram a se perguntar sobre a fundamentação do Estado e o que torna legítimo o seu poder. Por exemplo, as monarquias se justificam pelo sangue real e pelo direito divino. Qual seria, então, a fundamentação dos Estados modernos? Em que momento as pessoas resolveram abandonar a sua vida sem regras, a sua liberdade e começaram a obedecer os mandamentos do Estado, poder do Estado, as regras, as leis? Por que que isso acontece? As bandeiras, por exemplo, elas representam símbolos dos Estados modernos, tá? Foram feitas justamente para organizar, determinar essa autonomia dos Estados modernos. Mas qual é o princípio legitimador dos Estados modernos? Esse é um tema que os filósofos chamados contratualistas vão buscar entender e investigar. Aqui nós temos os principais filósofos contratualistas, dentre eles Rousseau, John Locke e Hobbes. São filósofos muito instigantes, nessa apaixonada por filosofia política. Tenho certeza que isso aqui nos ajuda a compreender até a política no nosso dia a dia. Então é muito interessante a gente entender melhor as teorias do Rousseau, entender as teorias do Hobbes, do Locke, como nós vamos fazer hoje. Eles dão direcionamento sobre por que que em determinado momento as pessoas deixaram a sua liberdade de lado e acharam necessário estabelecer um pacto criando esses vínculos de organização política, certo? Estado de natureza e Estado civil. Esses dois conceitos são conceitos muito utilizados pelos filósofos contratualistas. O nome contratualistas se deve justamente a essa ideia de que eles vão pensar nesse contrato social estabelecido entre as pessoas e o poder dos Estados modernos, tá? Então esses dois conceitos são importantes, Estado de natureza e Estado civil. Vamos entender melhor cada um deles, tá? Então começando com o chamado Estado de natureza. O Estado de natureza é o Estado pré-social dos seres humanos, no qual cada indivíduo viveria como dono de si sem leis a seguir. A noção de Estado de natureza caracteriza o período em que a sociedade ainda não se formou sem uma lei civil e, portanto, uma civilização para amparar o convívio social. Esse Estado é regido por uma lei de natureza que coloca os seres humanos em plena igualdade de direitos, tá? E é interessante daí pensar esse Estado de natureza na concepção de cada um dos contratualistas que nós vimos ali anteriormente é bastante diferente, tá? Por exemplo, para o Rousseau, no Estado de natureza, as pessoas eram boas, né? Então ele vai, ele acredita, né? No bom selvagem, essa ideia do bom selvagem, até um pouco romantizada. Então a sociedade é que corrompe as pessoas, tá? O Hobbes já tem uma visão completamente contrária. Para o Hobbes as pessoas são más por natureza, são egoístas por natureza. O que que você pensa sobre isso? Então, nesse Estado sem leis, nesse Estado de natureza em que todos são iguais, nós vivemos em tranquilidade ou em perigo, como pensava lá o Hobbes? É algo bem interessante da gente pensar. E um filósofo que nós vamos analisar é o John Locke. Primeiro, entender, então, a ideia de Estado civil. Se o Estado de natureza é esse Estado sem leis, o Estado civil representa a sociedade regida por regras e leis que concordamos acatar e obedecer. Essa noção caracteriza um Estado formado pela representatividade e pelo pacto social. Pressupõe o abandono da liberdade natural para a construção de uma sociedade que lhes garanta os direitos individuais, como o direito à vida, a propriedade, a expressão e etc. Quem vai falar muito sobre isso é o John Locke. Então, para o John Locke, no Estado de natureza, nós temos uma situação de relativa paz. No entanto, a partir do momento em que existe a propriedade privada, é necessário proteger alguns direitos individuais e aí a importância da criação do Estado como essa instituição que vai ordenar, que vai organizar melhor e dar essa garantia, dar essa proteção aos direitos individuais, tá? Vamos fazer uma atividade para pensar um pouco melhor sobre tudo isso? Então, façam uma roda de conversa para explorar as opiniões da turma sobre as seguintes questões. Estávamos melhor no Estado de natureza ou agora no Estado civil? Em qual dos dois estados a vida era mais feliz? Após o debate, construam um mapa mental sobre as considerações levantadas a partir da atividade, certo? Então, trabalho árduo aí da turma, que envolve conhecimento de toda turma. Primeiro vocês vão discutir sobre essas questões, depois, tentar elaborar juntos. Vocês podem até fazer no quadro, na sala de aula, esse mapa mental. É legal para visualizar melhor esses conceitos. Vou dar um tempinho para vocês anotarem a atividade, a estruturarem como vão fazer e a gente já retorna. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, deu certo? Anotaram então a atividade, já estruturaram, né? Como que vão fazer esse mapa mental? Legal colocar os conceitos importantes, Estado de natureza, o que é isso? Estado civil, o que é isso? Comparar diferentes teorias sobre o que é isso? Comparar diferentes teorias sobre o estado de natureza e o estado civil desses filósofos chamados contratualistas. Bem interessante. Isso pode ser construído a partir de toda essa aula, tá? Vamos agora então para uma sugestão de reflexão, aqui bem legal então pensar que as teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato que levou os seres humanos a se organizarem em torno de sociedades regidas por leis criadas pelo Estado. Veja o vídeo ao lado e reflita um pouco mais sobre isso, então você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou mesmo digitar aí esse link que vocês estão vendo aqui embaixo. tem um vídeo bem bacana sobre os contratualistas, quem são os contratualistas e qual é então o fundamento dessa legitimação dos estados modernos de acordo com os contratualistas, tá? A ideia de pacto social, contrato social que está por trás desse movimento. Certo, pessoal? Vamos seguindo aqui então agora para conhecer um pouco mais John Locke. John Locke é um filósofo contratualista, viveu entre 1632 e 1704 e nos deixa teorias muito importantes sobre o contratualismo. Ele foi um filósofo empirista, dentro do empirismo ele defendia a ideia de tábula rasa, o que significa isso? A gente tem que lembrar lá da diferença entre racionalismo e empirismo. Então, o John Locke é um filósofo que vai defender que nós somos, a nossa mente é como se fosse uma folha em branco, uma tábula rasa, que ele vai chamar. E a partir das nossas experiências sensíveis é que nós vamos dando cor, preenchendo essa folha em branco. Então, é uma teoria empirista importante, ele ficou conhecido como um dos principais empiristas britânicos. No campo da política, John Locke é um filósofo contratualista, de acordo com ele, a sociedade é uma instituição artificial. Nós criamos então a sociedade com um objetivo muito específico, qual seja o objetivo de proteger, de assegurar as liberdades, os direitos individuais. Vamos entender melhor mais pra frente. Era também um filósofo justnaturalista, defendendo o direito natural, direito de natureza, por exemplo, o direito à vida, como um direito essencial, sem o qual nenhum outro direito importa, né? Se eu não tenho vida, não adianta nada proteger a liberdade de expressão, proteger a propriedade privada, etc. É um crítico do absolutismo, defensor do liberalismo político e sua obra mais conhecida, segundo o tratado sobre o governo civil de 1689. Então, nessa obra, ele vai se debruçar sobre esses conceitos de estado de natureza e estado civil, buscando entender e fundamentar por que que em determinado momento da história, as pessoas resolveram abandonar um pouco a sua liberdade natural para formalizarem esse pacto social e construírem essa noção de estado como uma instituição superior, certo? Aqui está o livro, o segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos do John Locke. O que ele vai falar então sobre o estado de natureza, tá? Para o John Locke, o estado de natureza é um estado de relativa paz. Então, no estado de natureza, diferentemente do que vai pensar o Hobbes mais pra frente, ele não acha que as pessoas estão num conflito, numa briga constante de uns contra os outros, não, tá? Para o John Locke, as pessoas viviam até no estado de relativa paz. Tá bom, então, qual que é a necessidade de criar leis, de criar regras, de convivência, etc.? A necessidade é por conta da criação da propriedade, tá? Então, no estado de natureza, cada indivíduo é juiz de suas próprias ações. Porém, temos um problema aí. A partir do momento em que há propriedade, isso pode representar um perigo a essa paz na qual os homens viviam antes da criação do estado, antes da criação das regras, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, o estado de natureza é simplesmente a condição na qual o poder executivo da lei da natureza se mantém exclusivamente nas mãos de indivíduos e não se tornou um poder comum, tá? E é uma frase do livro mais importante do John Locke, né? Então, ele tá falando justamente, ó, nesse estado de natureza, as pessoas, elas são juízes, né? São donas das suas próprias ações e elas estão em paz, né? Não é uma briga, não é uma luta constante. Porém, o que a gente tem aí como direitos naturais que devem ser protegidos? A vida, a propriedade e a liberdade. Então, há certo perigo quando a gente coloca, principalmente, o advento da propriedade. A partir do momento em que a propriedade, essa propriedade garantida pelo trabalho de cada um, existe a necessidade de ter uma instituição superior dando uma proteção mínima a esses chamados direitos individuais, né? Os direitos naturais dos homens. Na concepção de Locke, o homem é bom e só faz guerra para proteger a propriedade privada. Assim, o objetivo da criação do estado é preservar a propriedade, mediar conflitos e garantir os direitos naturais, chamados vida, liberdade e a propriedade privada. Daí, o fato do John Locke ser encaixado num grupo de filósofos liberais. Ele vai defender esse liberalismo e isso aparece como um pano de fundo da sua teoria, né? A criação do estado se dá justamente para a defesa da propriedade, principalmente, né? Mas também dos direitos naturais, como o direito à vida e o direito à liberdade. Certo? Em relação à propriedade, Locke afirma, Apesar da terra e de todas as criaturas inferiores serem propriedade comum de toda a humanidade, cada homem é proprietário de sua própria pessoa, sobre a qual mais ninguém detém direito algum. O trabalho do seu corpo e o labor das suas mãos são seus, há que o reconhecer. E é por essa via que a transforma em propriedade sua. Então, a partir do momento em que há uma ameaça direta à propriedade, é necessário ter uma instituição que possa intervir nesses casos, tá? Então, neste caso, cria-se um pacto, um acordo coletivo, visando a proteção desses direitos naturais, tá? Já que eles estariam em perigo, de acordo com o Locke. O Estado Civil é, então, formado consensualmente pelo contrato social, essa noção de contrato social que vai aparecer em todos os contratualistas, daí o nome contratualistas, esse contrato estabelecido por meio de um pacto, de um consenso, de um acordo em comum. A formação do Estado serve para proteger os direitos naturais, como nós já vimos, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado deve servir para resolver possíveis conflitos de forma imparcial. E o Estado, nesse sentido, promove a liberdade. Onde não há lei, não há liberdade. É uma frase importante do John Locke. Locke afirma isso, onde não há lei, não há liberdade. Logo, é o Estado e as suas leis que vai garantir que nós possamos usufruir da nossa liberdade como um direito natural, certo? Vamos agora para mais uma atividade? Então, elabore um cartaz elencando quais são os direitos que você considera fundamentais para a vida humana na sociedade civilizada, que se fundamenta no pacto entre todas as pessoas geridas pelo Estado de direito democrático. Direitos como a moradia digna, qualidade de vida, educação, etc. O que para você é fundamental. É isso que eu quero que você liste, que você faça um cartazinho aí, coloque o que para você é mais importante e a gente já retorna. O que para você é mais importante? 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 E aí, galera, deu certo? Conseguiram pensar? Então, claro, o seu cartaz você vai esquematizar depois, dá até para colar pela escola, é legal também colocar, queremos uma educação de qualidade, etc. São direitos importantes que devem ser garantidos. O que para você é mais importante, claro, uma questão pessoal, eu vou colocar aqui algumas sugestões, né? Então, por exemplo, por exemplo, por exemplo, moradia digna, por exemplo, moradia digna, educação de qualidade, segurança alimentar, saber que você vai se alimentar e que você tem a refeição seguinte, né? Ser tratado de forma equânime e respeitosa, são direitos importantes que devem ser garantidos, inclusive aparecem na nossa Constituição, aparecem na Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Tudo isso a partir dessa concepção que vem lá desses filósofos modernos. Por isso é importante entender a origem dessas reflexões, a origem dessas ideias. Certo, gente? Vamos lá, então, agora para a nossa revisão. Nesta aula, entendemos que as teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato que levou os seres humanos a se organizarem em torno de sociedades regidas por leis criadas pelo Estado. Aquela ideia de entender por que, então, as pessoas resolveram abandonar essa sua situação de plena liberdade, sem leis, sem regras, abandonarem isso e criarem através de um consenso, de um pacto coletivo, de um contrato social, um Estado que vá ordenar com as suas regras, com as suas instituições, etc., a vida em comum. Para John Locke, filósofo contratualista, o Estado civil é formado consensualmente com o objetivo de proteger os direitos naturais. Que direitos são esses? A vida, a propriedade e a liberdade. Locke se inserindo aí, se enquadrando dentro de um grupo de filósofos liberais que nos dão muito o que pensar sobre os direitos fundamentais dos cidadãos. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, vamos ainda refletir muito sobre os contratualistas e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!